E o filho do seu quarto? Mano, já viu alguma diferença? Ah, acho que eu não acredito. Que o Bruno Barreto é o novo morador da casa, vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem é que ele já foi barbeiro, cozinheiro, enfermeiro, construtor, atendente, telefonista, cuidador, motorista e por fim, cameraman do Renato. E brincadeiras à parte, o Bruno merece muito ser o novo morador dessa casa. Então, pra presentear o meu grande amigo, com certeza, eu vou fazer isso com muito carinho. E aí, galera? Como é que vocês estão? Então, eu sou a Dani. E eu sou o Bruno. Nossa, tá nojento agora. Ah, não. Agora eu tô feliz, né, Dani? O novo morador. O novo morador da casa, que eu diria, meu Deus. Cara, como tá sendo o seu reinado por aí? Meu reinado, nada. Porque eu já entrei na casa e eu tô tipo bobo da corte ainda, porque eu entrei e eu já me deu ovada. Colocou um negócio, o Gui colocou a parede de gelo no meu quarto, derrubou e fez uma bagunça no meu quarto. Não, o seu quarto é o quê? Vamos lá ver como é o seu quarto? Vamos lá. Por favor. Eu tô com medo, tipo, eu tô esperando a poeira baixar pra mim começar a fazer algumas coisas nele. Porque eu tô com medo de fazer alguma coisa e o pessoal vem estragar. Pra quem não sabe, o Bruno é o novo morador dessa casa e ele vai ficar aqui por apenas três meses. Eu quero ficar mais. Chegamos no reinado. Tá humilde ainda, mas é porque faz dois dias, né? Ah, tá, não tem porta, beleza. Porque, né, o Léo e o Renato, sei lá quem que eles tem por na porta. Aí você vem entrando aqui. E esse é o seu cafofo? Esse é o meu cafofo. Tô com o ar-condicionado aqui que ele tá capengando aqui, mas, né, ele tá gelando, isso que importa. Meu Deus. Aí eu tô com uns quadros aqui. O padrão você que eu vim pendurar, pendurei alguns quadros lá, trouxe o meu computador, é isso. Gente, nossa, não tem nem um forrinho de cama. Não, não, eu dormi aqui, Renato, uma noite só. E deu ruim aqui, o buraco que tem no banheiro ali, eu vi um barulho muito louco. Chamei até a polícia, inclusive. E... Preciso pegar ele, não deu tempo. Tipo, de eu pegar e ir, sabe? É, o novo quarto do Bruno não tá aquelas coisas, viu? Não, não, não. Comparado com os meninos. Não, você acabou de mudar e você tem uma missão. Mas, assim, eu queria te fazer uma surpresa. Mano, eu sonhava com esses vídeos desde quando... Mano, você sabe que eu sou a pessoa da... Quando eu trabalhava lá assim, ó, aí eu falava, bora lá que eu vou dar um presente. Nossa, eu amo essas coisas. Você aceita? Óbvio que eu aceito. Eu vou dar um presente pro seu quarto. Mas, tipo... Não, você não vai saber. Só eu... Eu confio em você que você tem bom gosto. Mano, é um baita presente. E o que eu vi de você, eu acho que vai ser legal. É lucro. É lucro? Eu vou ganhar. Opa. Tipo, eu vou usar. Pra caramba. Não, não, filho. Pra você ficar bom, tá pra fazer o que você quiser. E o melhor de tudo, gente, pra quem não sabe, o Bruno, ele... Bruno, me diga aqui como começou a sua história aqui. A minha história aqui foi muito louca, né? Porque eu jogava bola e tal, fiz o curso de barbeiro, até que então eu conheci o Léo. O Léo pegou, cortou o cabelo comigo uma vez. Eu vou resumir. O Léo cortou o cabelo comigo, gostou, trouxe o Renato. Aí o Renato veio e comecei a cortar o cabelo de geral. Eu fiquei mais de um ano cortando o cabelo de todos os meninos da casa. Até que um dia o Renato olhou pra mim e falou assim... Porque eu tava cortando o cabelo dele, ó... Tá. Eu vou tomar um minuto pro seu vídeo. Tava cortando o cabelo do Renato, assim, daí o Renato... Pô, cara, eu vou abrir a primeira temporada de Porto Rico, eu precisava tanto de alguém pra me ajudar. Você não conhece alguém? E eu cortei o cabelo dele. Aí ele veio assim... Olha o que dele. Mas, mano, é barbeiria, né? Não, eu vou. Resumindo, fui pra Porto Rico, primeira temporada, ajudei, ele gostou, acabei sendo contratado. Porém, o Renato foi safado. Ah, ele sempre é. Porque eu ganhava, tipo, R$1.500, R$2.000 na barbeiria. Eu entrei pra trabalhar pro Renato e falei, estou rico. Sabe quantas que ele pagou, o primeiro salário? Durante três meses ele pagou R$800 e depois ele aumentou. Aí eu tô aumentando. Agora você tá rico. Não, não tô rico. Ah! Eu tô trabalhando pra tentar ficar. É isso aí. Mas foi isso, Dani. E agora... E hoje eu sou um morador, é muita loucura. Parece que a qualquer momento alguém vai falar que é zoeira, que é trollagem. Você ainda não processou isso. Não caiu a ficha, não. Às vezes eu venho aqui e falo, mano... Não, porque assim, pra quem tá assistindo de casa, mano, deve ser... Muita gente sonha em estar aqui, morar, em fazer parte, tanto fazer parte do Elite. Então, assim, você tá fazendo um sonho... Eu tô realizando um sonho de muita gente. Muita gente de estar aqui, de poder estar com a gente. Porque agora, pra quem não sabe, o Bruno tem voz. O Bruno pode chegar e falar, ó, hoje eu vou gravar 10 vídeos. Sim. Tipo, você... Não, tá sendo muito louco. Tá sendo muito louco. Então, assim, você tem que aproveitar a chance, porque qualquer um de casa... Vou fazer que merecer essa oportunidade. É, o pessoal... Pela galera aí de casa. Pela galera. Porque assim, imagina você aí de casa, se você puder chegar aqui hoje, puxar uma câmera e gravar qualquer coisa. É isso que o Bruno pode fazer hoje. Então, deixa comigo que eu vou fazer uma baita surpresa. Você vai gostar. Rapaz, que uma loucura nessa casa. E bora pegar a chave, porque a surpresa tem que andar, tem que dirigir. E se eu posso falar pra vocês que não é surpresa, é trollagem. E bora aprontar com o novo morador dessa casa. Vamos lá, porque hoje eu vou comprar tudo rosa pro quarto do meu amigo. É isso mesmo, galera. Se ele achou que era uma coisa boa, é porque ele não tava esperando. Peguei um carrinho e hoje eu vou decorar o quarto dele da maneira mais rosa, mais fofa, com o boneco e com tudo mais. Então, bora começar a trollar ele. Primeiro, um cobertor bem rosinha pra combinar. Uma fronha de balé, né? Pra ficar bem bonito. Um lençol também, que não poderia faltar, né? Ele acabou de mudar pro quarto. Ele precisa de um lençol. Vamos pegar uma colcha de arco-íris, ó, bem bonito, pra combinar com o quarto. Ó, o carrinho tá enchendo, cara. Agora a cama tá ok. Mas preciso agora pegar também umas decorações, uns tapetes, né? Pra gente deixar aquele ar bem quarto de boneca, bem de menina. Uma cortininha da Mickey, pra ficar muito linda. E sério, eu tô gastando horrores. Eu espero que o meu amigo goste pra caramba. Uma almofada e duas almofadas. Com certeza uma mesa também, né? Porque ele precisa ter onde comer, sentar e tal. Uma cadeirinha também, né? Que eu não sou injusta. Uma cadeira e uma mesa pra sentar. Tudo comprado. E bora montar o quarto do Bruno. E eu tô doida pra ver a reação dele. Se ele vai gostar. Porque, meu Deus, eu tô gastando uma nota. Agora sim, bora pra casa. Mas deixa eu atender o Renan, que o Renan tá me ligando aqui. Oi, amor. Oi. Oi, mãe. O que foi? Eu queria tirar a pão, né? Eu tô gastando. Hã? O que foi? Ah, não tô muito bem, não. Ué, o que foi? Ah, eu tô... Você tá... Acho que eu tô meio mal da saúde. Apareceu um negocinho no meu nariz aqui. Tô meio preocupado. Seu nariz? É. Aí eu tô com medo. Porque eu tô meio... Parece que tô com gripe. Parece que querendo dar febre. E aí eu tô com medo desse negócio. Ixi, Maria. Quer ir no hospital? Ah, acho que não precisa. Mas se eu puder passar numa farmácia, pegar algum remédio pra mim. Tá bom, eu vou... Antiflamatório, sabe? Tá, eu vou passar. Aí... Você tá tudo bem? Tá. Tô fazendo aquele vídeo lá com o Bruno. Então tá bom. Você me ajuda? Aham. Tá bom. Eu vou passar na farmácia e já tô indo aí. Tá bom. Beijo. Te amo. O Renan esse dia tá passando meio mal. Ele tá com um negócio aqui no nariz. E ele tá mal da sinusite, essas coisas. Mas eu vou passar na farmácia. E eu vou pedir pra ele me ajudar, né? Se ele estiver bem, pra gente poder trollar o Bruno. Você sabe onde tá o Bruno? O Bruno, eu acho que ele tá lá embaixo. Tá? Uhum. Você vai ficar por aí? Vou. Se me dar um breto, seria pra ser? Vamos. Deixa eu. Cheguei aqui, ó, no quarto do Bruno. Não, e olha a situação que tá... Não, gente. Eu vou fazer um favor pra ele arrumando todo esse quarto. Gente, que tá muito bagunçado. Olha isso aqui. Olha a zona que tá. Ele não tem nenhum lençol de cama. Isso aqui tá pior que o Elite, do jeito que tava. Então, assim, bora começar a montar todas as coisas aqui. Que eu quero muito ver a reação dele. E, assim, ele tá sendo muito trollado. E, com certeza, eu não ia passar a minha vez. Porque, assim, chegou na casa, é trollagem e a gente vai zoar. Vamos começar, ó. Abrindo a nossa cortina da Mickey. Mano, vocês acham que ele vai gostar ou não vai? Olha isso aqui, gente. Blank out ainda. Não, vai ficar muito lindo, muito lindo. Então, vamos pôr... Cortina colocada. E olha isso aqui, se não tá coisinha mais bonita. E agora, bora colocar isso aqui na cama e deixar bem confortável. E, finalmente, o quarto do Bruno está pronto, gente. A coisinha mais linda e confortável. Não, olha isso aqui, gente. Se não ficou bonitinho, do jeitinho que ele merece. Bem caprichoso, ó. Uma mesinha pra ele poder sentar. E o banheiro, cara. Olha isso aqui. Banheirinho combinando. E, com certeza, a cortina. E ainda deixei uma boneca aqui pra ele. Então, já deixa aqui nos comentários qual vai ser a reação dele. Porque isso aqui é dele. Isso aqui não tem como ele se livrar, ó. Ele não pode nem jogar fora. Isso aqui é dele agora. Já guarda pra as fias dele com essa cortininha. Imagina vocês aí de casa chegar e o quarto de vocês estarem assim. Olha a visão de vocês. Como vocês se sentiriam. Então, bora lá. Vamos chamar o Bruno, que eu quero muito ver a reação dele. Vim aqui. O pessoal tá fazendo bagunça. Cara, hoje o banco tá louco. Tá doideira aqui agora. Não, o Gui se molhou. Eu me molhei. Tá tudo molhado. Mano, eu fiz uma surpresa pra você. Aquela surpresa do quarto, né? É, mano. Tudo certo? Ó, de verdade, eu sei, no começo desse vídeo eu tava muito animado. Só que agora eu tô triste. Não. Porque acabaram com o meu quarto lá, você viu, né? Não, eu não sei quem foi. Não, mas eu fiz algo muito legal pra você, porque eu acho que você merece. Eu não tinha nada. É, tava sem nada mesmo. Então, você ganhou um negócio muito especial. E o amor, eu quero mostrar... Até abraçar o Bruno agora. Vamos, vamos. Vem. O que aconteceu? Não entendi. Eu fiz uma surpresa pro quarto do Renan. Ô. Você trouxe meu remédio? Trouxe. Vem. Eu fiz uma surpresa pro quarto do Bruno e eu acho que ele vai amar. Vixe, mas eu tô com medo dessa surpresa. Não. Assim, ultimamente eu tô levando tanto tapada na cara... Bruno, de namorar aqui em casa eu levo tapada em casa, né? É, ultimamente. Tá, né? Olha, nesses últimos dias... Bruno, nós é parceiro. Podia pegar uma bomba demais. Nós é do Elite. Nós é junto. Eu não sei, né? Eu até arrumei seu quarto. Olha o bagulho que tava no seu quarto. Não, pior que tava tudo isso. Não. Não, eu tenho. Isso aqui, ó. É tudo quarto escuro. Olha, só não liga que tá meio escuro que eu não sei o que você fez no seu quarto. Mano, já viu alguma diferença? Ah, ficou pela cortina da Minnie. Não acredito. Mentira! Não, eu já tenho uma luz. Não, eu estou bem mais aconchegante. Nossa, que gostoso. Pelo amor, mano. Não, mas deixa eu ligar a luz aqui. Liga a luz aqui, isso. Aprovados ou não? Dane do céu. Ai, que bonitinho. E o quarto de balança. Olha a cama do Bruno, pai. Olha a cama confortável que você tem, mano. Não, tá bonitinho. Vai sujo o tapete aí, ô. O tapete. Ah, tem mesinha, moleque. Mano, mesinha pra logo ali. Puta merda. Você não tinha uma mesa. Você não tá com cheiro de casa? De novo? De plástico? De casa. Coisa, ó. Não, não tem de casa. Casa nova. Daquele sapato de plástico. Melissa, ela fez tudo isso. Ela não se deu o trabalho de comprar um varão lá. Não, poxa. Mentira. Não tem furo. Não tem? Não tem furo. Tem que fazer. Nossa, eu fiz algum furo. É, nossa, desumilde. Beleza. Impeachment. Quarentemente, mano. Vocês ficam economizando esses bagulho aí, aí não colocam nem uma... E assim, ô Bruno, vem aqui. Eu fiz no banheiro também. Tem banheiro também? Por que tem ração no banheiro? Mas ela faliu. Ah não, que eu curti, eu louco, filho. Ó, ó. Pra fazer meu skin care aquelas manhãs. Ó, toalha. Tem, ó, ó, tapete. Nossa, não tinha... Chora, boy, de menina. Chora, boy. Mano, o Léo quer gostar desse quarto. Não, você não gostou de surpresa? Eu gostei. Pior que eu gostei. Eu gostei de tudo, eu ia até com presente, pai. Mano. Mano, tem até brincadeira. Você vai agora, você vai. Ah, não, eu tiro. Pera, eu vou. Presente boazinho, meus pais. Eu não. É seu, viu? E eu gastei caro. Ô, o Léo é difícil. Se não gostar aí, pelo que tal, toco, mano. Não, assim, tipo assim, né, eu achei que você ia... Você vai reclamar do presente? Não, não vou reclamar, mas eu achei que você ia fazer um, tipo, nós, pra deixar o quarto da hora. Porém, você comprou uma coisa que meu quarto não tinha, que era a mesinha. Seu quarto faltava um conchego. Não, meu quarto só tem o... o computador. Pode subir, mas tá bom. Mano, não tá o conchego agora? Eu acho que tá... Não, tá, tá conchegante. Eu vou dormir aqui hoje, eu vou dormir aqui. Nossa, Dani, você não desculpa o trabalho de comprar um lençol, velho. Vou também, mas... Você não comprou um lençol, velho. Eu já gastei R$800 com isso aqui. Sério? Eu não vou comprar lençol, não. Chega. Ah, eu vou dar esse... esse boneco pra pérola. Pérola é rica, não é dólar. Olha esse boneco aqui pra te dar um... Deixa eu olhar pra sua filha. Tá aqui. A sua filha tem 12 anos. Mas continua uma criança pra mim, sabe? Não é criança pra mim, mas tem 15 e tá lá no fã de programa. Gostou de toda menina que queria ter um quarto bonito. Bonito, né? E aí eu realizei isso pro Bruno. Porque, né... Parabéns, Bruno. Mano, tapete. Olha esse tapete. Não, lindo. Senta na cadeirinha aí, por favor. Vai pro seu cantinho, Bruno. Vai, vai estar de castigo. Mano, pia a caixa que eu vou usando. Eu vou acabar usando. Puta que pariu. Eu odiei tudo isso. Eu sentei bonitinho a cadeira, Bruno. Bruno, você tá gordo. Para a design se estranha aí, Bruno. Você tem que jogar uma cadeira que durasse 100 mil. Bruno, 40 real jogar no lixo. Não, eu não tô mentindo não, ó. 40 real. Não, não. Olha meu quarto que virou. Olha a em volta do meu quarto. Olha meu quarto. Pichou, agora tá óbvio. Algum safado pichou. Eu vou descobrir quem é em breve. Eu também quero saber. Você não gostou então? Impeachment. Não, calma. Impeachment. 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 Eu acho que o boto tem que entrar. Não, não. Não, não. Não tem impeachment. Eu tô só me hoscando. Impeachment. Porque você é fedorento. Nem gostou. Você nem gostou do negócio. Pichou. Pichou. Pichou com tanto coração pro Bruno e o Bruno não gostou. Não, pra jogar no lixo. Parabéns, viu? Não, valeu, viu? Eu não tô bravo. Não, valeu. Não, fechou. Tem até um negocinho aqui pra você, ó. Não, isso é que é o pior. Bruno, você anda com problemas. Nossa, pequena, linda princesa. É aí, ó. Parece fofa. Eu sou o mesmo. E o Bruno, ele anda escondendo comida, véi. Não, isso aí, isso aí. Vai, fala pra ela o que que é isso aqui. Você anda escondendo comida? Foi seu namorado. Não, mas essa caixa aí tava aqui dentro já. É, é verdade. Pode ver. Bruno, você não gostou? É impeachment pra você, fechou? Não, eu gostei. Não, fechou. Impeachment. Impeachment. Você não gostou? Eu gastei 800 reais. Eu comprei. Ah, eu já o computador. Você queria, né, Boto? Eu queria. Eu ia adorar, pô. Eu ia adorar. Queria, mas... Então, assim, eu vou me embora. Vou fechar a minha porta imaginária na sua cara. Eu vou abrir ela. Não, eu tranquei de volta. Tá de castigo, viu? Não, mas a gente fala isso aqui. E aí? Ah, você se vira. Se eu... Ah, é. Ó, morador novo é igual escola. Tem que aceitar. Fica aí com o seu guichão, viu? Ele é, ele é recrutado. Recrutado. Então é isso, gente. Ele não gostou do presente. Nossa, eu gastei boa nota. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.